Eu já sei que a quinta-feira é o seu dia favorito de entrar no YouTube, porque toda quinta-feira aqui no PODE, NÃO PODE tem jogo diferente do Master System, no review boladão. Sobe a vinheta, produção. Olá meu amigo, olá minha amiga do PODE ou NÃO PODE, como é que bom vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Pessoal, bem-vindos a mais um review boladão aqui no nosso canal. Olha minha pilha de leitura, minha pilha de leitura. E hoje a gente vai falar de um jogo diferentão, um jogo que talvez seja até meio desrespeitoso, sabe? Hoje nós vamos falar de California Games 2? Não, é Jogos de Verão 2. Hoje nós estamos no Brasil, teve um jogo com título nacional chamado Jogos de Verão e agora Jogos de Verão 2, lançado na Austrália, na Coreia e na Europa. No Brasil, Jogos de Verão, nesses locais, California Games 2. O jogo foi lançado no mês de agosto de 1993, dá para um ou oito jogadores, o gênero é de esporte. A desenvolvedora foi a Probe, olha só. É engraçado porque a Probe no Master System, os jogos da Probe, eles têm um som característico, cara. Eles têm um som característico, tá? A publisher foi a Samsung na Coreia, a SEGA na Austrália e na Europa e no Brasil foi quem? Foi quem? Track Toyson. A nossa querida Track Toyson. Pois é, outro dia, outro dia teve gente que ficou chateada porque eu falo tanto da Track Toyson, mas eu não falo de outras empresas como Dyna, como o Myo Mar, etc, etc, etc. Enfim, é a vida, né? Pessoal, Jogos de Verão 2, você vê a diferença de tempo, né? Eles de 93, o Jogos de Verão 1, se eu não me engano, ele é de 89, cara. E deixa eu conferir aqui, 89, né? Quatro anos de diferença para lançar uma continuação. E é impossível, vocês vão ver na gameplay, não fazer uma comparação dos dois. É impossível, tá? Porque o primeiro Jogos de Verão, ele é icônico, ele é um jogo... Ele é um console seller, né? Eu tenho certeza que teve gente que comprou o Master System por causa de Jogos de Verão. E eu tenho tanta certeza porque a Track Toyson, ela lançou uma edição do Master System com Jogos de Verão, né? Vinha com cartucho dos Jogos de Verão. Então, era um jogo que reuniu os amigos, enfim... Em 93, o Master System não tinha mais a força que ele tinha em 89, no ano de lançamento dele, tá? Em 93, a galera já estava pedindo para Papai Noel, Super Nintendo, Mega Drive, né? A gente estava nas vésperas de lançamento de outros consoles, né? Já existiam outros consoles também, mais avançados do que o Master. Então, não foi um jogo que teve aqui no Brasil grande impacto, não. O impacto que ele tem é justamente um impacto negativo, tá? Quando a gente olha a contracapa do Jogos de Verão 2, a gente lê o seguinte... Misture altas ondas, half pipes de outro mundo, asa delta e surf na neve. O snowboarding pra quê, né? Tempere com o sol, praia, músculos e lindas mulheres. Agite bem e sirva para ter mais sete amigos na tela da sua TV. Não tem nada melhor. Enfim, se a mulher jogar, ela quer ver o quê? Lindas mulheres ou lindos homens? Ou tanto faz, né? Meio... Meio aquele tipo de joguinho pra menininho, né? O nome da receita é Jogos de Verão 2, a continuação do mais famoso jogo de esportes de todos os tempos. A brincadeira começa num half pipe cheio de curvas e emoções. Nele você vai se exibir com aéreos, hand plants, olhos, loopings e muito mais. Ah, tome cuidado com os túneis. Se você der de cara com um deles, vai ter que vender o skate para pagar a plástica. Depois vem o bodyboarding, onde você vai deslizar nas ondas fazendo 360 graus, spins, cuts, tubos e desviar de um bando de banhistas que só atrapalham. Depois de se secar, você vai pegar sua asa delta e desafiar a gravidade com mergulhos, loopings e giros de até 540 graus. Se você cair no mar, pode até sair nadando, se os tubarões deixarem algum braço ou perna para isso. Para terminar, um helicóptero vai largar você no topo de uma montanha de neve. Aí é só surfar saltando precipícios e desviando de buracos, montes de neve e árvores. Prepare sua cabeça para as alturas, seu coração para a velocidade, libere adrenalina e divirta-se. A capa do Jogos de Verão 2, ela lembra demais a capa do primeiro, né cara? Ela é de fato uma continuação, né? Só que com desenho, né? Eu não sei se isso é uma pintura a óleo em cima de uma foto, não sei. Mas as capas são bem parecidas sim, cara. Eu não vou ficar falando mais não que eu vou queimar o jogo. Vamos então para a gameplay para vocês tirarem as conclusões de vocês. Muito bem. Olha essa musiquinha. O jogo de 90 é reprogramado para o Master System 93. Vamos lá. A Epic desenvolvida, olha só. E aí, eu não sei o que aconteceu com a Saron, que parte do Johnny Bravo aqui está cortada. Mas ele movimenta o braço, está vendo? Apontando. A movimentação está bonita, né? Ele movimenta o braço apontando para a gente poder escolher uma das quatro opções de esporte. A gente começa com esse skate aqui. Que a gente está andando por uma espécie de half pipe, mas diferente do primeiro Jogos de Verão, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui algumas possibilidades de manobra. O manual da Tectoy está muito ruim e eu não consegui entender muito bem o que eles consideram uma manobra. Aqui no jogo, quando a gente entra nesses túneis, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a entrada dele, ela é difícil. Vocês viram que eu fiz uma manobra, um giro completo ali. Que não é tão fácil de fazer não, tá? Você tem que ir conseguindo para um lado e para o outro e conseguir fazer o movimento total. Para um lado e para o outro, você vai obviamente... Aí, ó. Eu encostei, cara, ali na entrada do túnel. Eu encostei no obstáculo. Mas você fica indo para um lado e para o outro e você aperta... Acho que é o botão doido. É, para poder dar um salto. É uma manobra diferente, né? Do que a gente estava acostumado no primeiro Jogos de Verão, tá? Tem que tomar cuidado aqui também quando esses túneis, eles aparecem. Se você tentar fazer o giro completo, pode ser que o túnel acabe, né? Se você estiver lá em cima, você vai cair, tá? O hitbox dessa modalidade aqui, ele é bem complexo, tá? Você tem que ficar muito centralizado quando o túnel está chegando para você não ter o impacto ali na beirada do túnel. Enfim, aí, ó. Consegui passar legal. Mas você tem que ficar bem centralizado mesmo. É um túnelzinho mais ou menos longo, né? Essa competição. Ela tem alguns túnelzinhos mais curtos, tem alguns túnelzinhos mais longos. A gente vai entrar agora no mais longo de todos. Entramos. Quase que eu bato ali. Realmente tem essa questão do hitbox ser problemático. E esse jogo, ele tem um problema grave, que ele é muito travado. A jogabilidade dele é muito travada. E isso faz com que a gente, inevitavelmente, fique fazendo comparações o tempo todo com a versão original, né? A versão original, que passou aqui no Pode Não Pode na semana passada, dos jogos de verão, ela tem a jogabilidade lisa, lisa, lisa. É um prazer jogar a primeira versão. Ó, cai. É um prazer jogar a primeira versão, enquanto essa aqui, você tem que colocar em mente que você está jogando um jogo de 8 bits com alguns probleminhas de programação. Se você ficar de boa com isso, ok. Se você não ficar de boa, é melhor passar longe do jogo, tá? Vamos encerrar aqui, olha. Quase chegando no fim, chegamos no fim. Aparece essa tela aí, que é rápida, ó. Ela já vai sair. Ela aparece muito rápida, aquela tela. Tem uma... Aí mostra as manobras que a gente fez. A gente só fez dois tipos de manobra, né? E a gente tem um bônus de finalizar ali, que é o bônus de mil pontos, né? A gente fez cinco ollies e fizemos três... Não consegui ver. Não consegui ver. Bom, vamos sair dessa modalidade. Vamos pra outra. Vamos aqui pro bodyboarding. Né? Ó. Saiu mais um pedaço ali do Johnny Bravo. Vamos lá. A gente vai remando com o botão 1, né? E a gente pode fazer as manobras. A gente pode fazer as manobras com o direcional, né? É o 360 clássico do bodyboarding. E a gente tem que aguentar, né? Olha lá. Olha que legal. Muito legal. Né? É interessante porque o jogo é bonito, né? O jogo não é feio. Aqui eu tenho que desviar agora dos obstáculos. O jogo não é feio. O jogo é bonitinho. Mas ele não chega aos pés, cara, da beleza gráfica do primeiro Jogo de Verão. Não tem jeito. A gente vai ficar comparando aqui o tempo todo, né? Você não pode comparar essa modalidade que a gente tá vendo agora de bodyboarding com o surf do primeiro Jogo de Verão. Da mesma forma que o skate que a gente acabou de jogar, não tem comparação ao hoppipe do... Ó, terminamos. Do primeiro Jogo de Verão. Aí vai aparecer... Ali na direita vocês estão vendo que a moça parece a Mary Jane, né? Não sei se vocês conseguiram ver porque é tão rápido. Vamos lá. Vamos sair. E vamos aqui pra Asa Delta agora. Aqui a gente tem que escolher o vento correto. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui, cara. Vamos lá. É. Eu fiz errado. Essa é a tela que aparece quando a gente fracassa na missão, né? Vambora. Deixa eu cortar aqui pra gente ir pra... Pra eu dar uma praticada aqui. Vamos lá. Vamos tentar mais uma. Olhando pra biruta ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Beleza, foi. Agora acho que eu consegui. Cara, é impressionante porque... Ela cai muito rápido, o impulso. Você tem que soltar... Olha, você tem que jogar uma bolinha nessas... Olha o tubarãozinho. Vamos lá. Esperar a biruta pro lado certo. Simbora. Aqui tem uma termórea só. Como ela empurra pra cima. Vocês estão vendo? Ela empurra pra cima. Aí a gente tenta ir embora. Empurra, filha. Isso. Vamos embora. Nossa, muito ruim, cara. A gente tem que jogar essas bolinhas... Nos locais corretos. Não conseguia. Esse aviso sonoro é que uma nova thermal ia surgir ali. Não deu tempo. Infelizmente, cara. Isso aí. Vamos pra próxima... Vamos pra próxima modalidade, né? Fizemos pontos ali, ó. Vamos lá. Aqui é interessante que a gente tem que colocar... Olha o paraquedas. A gente tem que colocar no lugar certo... O nosso jogador. Tá? Tem esse halfpipe aqui... Que a gente pode pontuar um pouquinho, olha. E depois sair fora aqui... E fazer a descida. Cara, e aí na hora da descida, velho... Nossa, a gameplay fica muito ruim. A gameplay do jogo inteiro, ela é péssima. Aqui a gente tem que tentar evitar os obstáculos, cara. Mas o hitbox, a velocidade é muito esquisita. Essa gameplay aqui, dessa descida, é... Talvez a pior, cara. Ela tá... Entre ela e a Asa Delta, é difícil decidir qual que é a pior, cara. As duas são muito, muito ruins. É... E é uma pena, cara. Porque a gente tá diante de uma franquia colossal. Como é a Jogos de Verão. Olha só. Última tentativa. E a gente vê um jogo... De baixíssima qualidade. Que nem é esse aqui, cara. Acabou pra mim. Game over. Olha só. Vou ter que pedir pra produção cortar pra mim aqui. Para as nossas considerações finais. Olha o rapaz ferido. E aí, pessoal. O que vocês acharam de Jogos de Verão 2, caras? Hum... Pra mim não dá, não. Tá? É... Eu não sei nem se a questão é a comparação com o primeiro, cara. Porque o jogo em si, ele não é bom. Tá? Ele não é bom. A gameplay dele não é agradável. Eu não sei se eu continuaria tentando jogar Jogos de Verão 2 se eu não tivesse jogado o primeiro. É impossível não fazer a comparação. Tá? É impossível. Enfim, mas aí eu quero as opiniões de vocês aqui nos comentários. Vocês deixam? Vocês deixam? Vocês... Por favor, façam essa gentileza de deixar comentários. Eu quero saber as opiniões de vocês. Deixa o seu likeson. Importante pra caramba o likeson aqui no canal. E se você quiser que o Pódio Não Pódio continue aqui com o seu trabalho no YouTube, na Internética. Cara, momento bom pra você se tornar um membro do canal, tá? Tem uma plaquinha aí onde tá escrito, seja membro. E aí você clica nela e a partir de R$7,99 por mês, você ajuda o Pódio Não Pódio a seguir com o seu trabalho na Internética, né? Você paga maior ganha na Netflix, no streaming do Coelho, do Pernalonga, no streaming do Mickey Mouse, né? E você vai ficar assistindo aqui o Pódio Não Pódio de graça pra sempre? Que isso, cara? Ajuda aí. A gente vai em frente juntos. Falou! A gente vai em frente juntos. A gente vai em frente juntos.